Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor uma vez mais nos concede de estarmos aqui na tua casa, saudar os meus amigos, irmãos com a paz do Senhor, aproveitar também este momento a todos que estão nos assistindo através desta live, canal Ebenezer Oficial, te saudar também com uma boa noite de salvação, você que não é inscrito neste canal ainda, corra lá, se inscreva, todas as vezes que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado e o Senhor vai trazer uma palavra nova, diferente ao teu coração. Quero convidar os irmãos a abrir as vossas bíblias, livro do profeta Jeremias, capítulo 33, vamos ler a partir do versículo primeiro, Deus tem uma palavra direcionada ao teu coração, louvado e engrandecido seja o Senhor que nos concede mais esta oportunidade, diz assim a palavra do Senhor, livro do profeta Jeremias, capítulo 33, a partir do versículo primeiro, diz assim a palavra do nosso Deus, veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o seu nome é Senhor. versículo 3, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. eles entraram a pelejar contra os caldeus, para que os encha de cadáveres de homem, que feri na minha ira, no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. versículo 6, para terminar, eis que eu farei, vim sobre ele, sobre ela saúde e cura, eu o sararei e manifestarei abundância de paz e de verdade. louvado seja o Senhor, por esta palavra, meu amigo, minha amiga, a todos que estão ao alcance desta minha voz, você que está nos assistindo através deste canal, aos irmãos da igreja, o Senhor está chamando a minha e a tua atenção para esta palavra nesta noite. é bem verdade que, quando o povo de Israel estava passando por um momento difícil, aquela cidade está prestes a ser invadida e o Senhor traz para Jeremia esta palavra, para que ele viesse a trazer para o povo, clama a mim e eu responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e firme que não sabes, eu quero trazer nesta noite, acerca desta palavra, o segredo do clamor, o segredo do clamor para alcançar as bênçãos da parte de Deus, e eu pergunto para você que está me ouvindo através desta mensagem nesta noite, o que é que você tem feito para poder agradar ao Senhor? Será que você tem clamado? Clamar é ir além de pedir, clamar é ir além de falar, quando eu estou clamando é porque eu já estou em desespero, talvez você que está me ouvindo nesta noite, está vivendo uma situação e essa situação que você está vivendo está te envolvendo cada dia mais e você não está sabendo sair deste problema, talvez o problema veio sobre a sua vida e você tem se perguntado, aonde está Deus que não está vindo eu passar por esta situação? Aonde está Deus que não vê eu passar por tudo que eu estou passando? Quando eu abro a Bíblia Sagrada, eu tenho muitos e muitos exemplos de pessoas que não desistiram, mas elas clamaram ao Senhor, pessoas que estavam passando por um momento difícil na sua vida, porque alguém na sua casa se levantou, porque alguém se levanta no trabalho, eu penso em desistir, porque alguém se levanta no ministério aonde eu congrego, eu penso em desistir, o Senhor me trouxe até aqui nesta noite para poder falar para você que está enfrentando talvez uma situação assim como esta, talvez alguém até apontou o dedo dizendo para você que você não iria conseguir, talvez alguém no seu trabalho ou na sua escola, talvez alguém dentro da sua própria casa, talvez alguém dentro da sua própria casa, levantou a mão contra você dizendo que você não iria conseguir, mas eu venho aqui nesta noite meu querido com a boca de Deus falar para você, para você não dar ouvido a nenhuma destas palavras, para você não dar ouvido a nenhuma destas vozes, mas faça como diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6 versículo 6, entra no seu quarto, fecha a porta e o teu pai que está em secreto, ele vai começar a ouvir as tuas palavras, é, o segredo é conversar com Deus, o segredo ainda é, é contar para ele, o segredo ainda é, é dizer para ele tudo aquilo que eu estou passando, não adianta você tentar correr para cá ou tentar correr para lá, talvez você possa até pensar com você mesmo, não, eu tenho um grande amigo, não, eu tenho alguém na empresa, eu tenho alguém na escola, um amiguinho que eu posso contar a minha situação, ele até me dá algumas palavras boas de conforto, eu saio até aliviado, mas o Senhor está chamando a tua atenção nesta noite meu amigo, o Senhor está dizendo para você nesta noite, não há amigo nenhum na terra que possa resolver, que possa trazer para você a solução do seu problema, mas existe um e este um é chamado Jesus Cristo de Nazaré, é somente ele que você pode depositar a sua a sua fé, a sua confiança, e eu te convido nesta noite, a entrar no teu quarto, eu te convido você nesta noite, a largar tudo que você está fazendo, e começar a conversar com Deus, Deus que está nos céus, Deus que está no céu, está dizendo, eu quero eu quero ter um particular com ele, eu quero ter um particular com ela, quanto tempo que você não para, para poder conversar com ele, ah, mas talvez você diz com você mesmo neste momento, é porque você não sabe a situação que eu estou vivendo, é porque você não sabe o momento ruim que eu estou passando, não, eu não estou aqui interessado no que você está passando, eu estou aqui interessado em te apresentar a solução para o seu problema, eu estou aqui interessado em te apresentar alguém que não vai sair por aí falando da sua vida, eu estou aqui interessado em te apresentar um Jesus maravilhoso, um Jesus que ainda salva, um Jesus que ainda cura, um Jesus que ainda traz paz, um Jesus que ainda traz liberdade, é isso mesmo, você não tem paz na sua alma, você não tem paz na sua vida, angústia chegou dentro da sua alma, e você se encontra aprisionado, sem saber para onde ir, o segredo ainda está nele, o segredo é pedir, é clamar, clamar é dizer com insistência, é ser persistente a ele, porque ele está vendo tudo e contemplando tudo Deus levanta Jeremias, Deus levanta Jeremias, no meio de um povo, que está ali blasfemando, murmurando contra Deus, o povo está ali sendo massacrado, mas nem mesmo assim está lembrando de Deus, mas Deus ainda tem teus filhos na terra, Deus ainda tem pessoas, Deus ainda tem homens e mulheres que ele ainda pode contar, esta pessoa sou eu, esta pessoa é você que ele está dizendo, que está contando para poder fazer a diferença sobre esta terra, aleluia, clamar não quer dizer apenas que eu vou gritar, mas clamar é expressar o que está vivendo, o que eu estou sentindo dentro da minha alma, é isso mesmo, há momentos na sua vida que você quer gritar, mas você não consegue, há momentos na sua vida que você quer gritar, mas você não consegue, porque você está sufocado, porque você está sufocado, porque você está tão sufocado, com os problemas do dia a dia, que você está sufocado, a sua alma está gritando, o seu íntimo está gritando, e você está pensando com você mesmo, não tem mais jeito, não tem mais solução, Jesus não me ama mais, ei, você está enganado, porque Jesus te ama, e tem uma grande obra sobre a sua vida, porque Jesus te ama, e tem uma grande, e tem um grande chamado sobre a sua vida, ei, ele não te esqueceu, ei, Jesus não esqueceu a promessa, a promessa ainda está de pé, a promessa ainda está de pé, ei, aquilo que o homem promete para você, o homem se esquece, mas tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida, nenhuma das palavras em que Deus prometeu para você, vão ficar caídas por terra, não, porque Deus não é homem para que minta, porque Deus não é filho do homem para que se arrependa, para que se arrependa, por ventura, diria ele, e não cumpriria a sua palavra, este é o Deus que nós servimos, é um Deus que está atento ao nosso clamor, você lembra da nossa irmã Ana? Ana está sendo amedrontada, Ana está sendo perseguida, dentro da sua própria casa, Ana, Eucana, tem um coração bom, porque ele vai de ano em ano, até a casa do Senhor, clamar a Deus, e pedir a Deus pela sua família, quando Eucana chega na sua casa, ele abençoa a Penina, abençoa os seus filhos, mas porém a Ana, ele abençoa de uma forma diferente, Deus já estava vendo o coração de Ana naquele momento, um coração angustiado, e parece irmãos, que quanto mais nós estamos sendo aprovados, estamos sendo testados, mais o diabo se levanta, com pessoas que estão na nossa retaguarda, com pessoas que estão bem pertinho de nós, é isso mesmo, é da onde você menos espera, é que se levanta um filho das trevas, para poder tentar tirar a tua paz, mas eu venho aqui nesta noite, falar para você, que se Deus falou, que vai fazer algo na sua vida, apenas creia, apenas espere, apenas tenha perseverança, perseverança, porque ele é fiel, para poder cumprir as suas palavras, aleluia, Ana não desistiu, e o interessante, na vida de Ana, que nós aprendemos é, exemplo de perseverança, o que é que Ana agora resolve fazer? Ana decidiu, não dá mais ouvido, ao que ela estava dizendo, dentro da sua casa, pense você mesmo, o que é, as palavras que Ana estava ouvindo, dentro da sua própria casa, que deixou ela perturbada, deixou ela, tão inquieta, que somente chorava, não queria mais comer, mas um dia Ana se levantou, um dia ela se levantou, e decidiu, não ficar mais na mesma, e decidiu, ir até o lugar da benção, sabe irmãos, o que é que acontece conosco, o que é que acontece, com esta geração, que nós estamos vivendo, me desculpe, mas eu vou falar, que nesta noite, o que acontece é, é que muitas pessoas, estão acomodadas, pessoas estão acomodadas, estão ouvindo, 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 recebendo palavras, palavras pesadas, palavras de desânimo, palavras de derrota, mas nem mesmo assim, pessoas, se levantam, para poder tomar uma direção, mas eu venho aqui, nesta noite, meu amigo, falar para você, se levante, do lugar, onde você está, tome uma atitude, faça como a nossa emana, ela tomou uma atitude, ela resolveu, não ser mais a mesma pessoa, ei, escute uma coisa, aqui nesta noite, a partir do momento, em que você resolver, não ser mais a mesma pessoa, dentro da sua casa, as coisas vão começar a mudar, não, você não entendeu, deixe-me te explicar uma coisa, aqui nesta noite, enquanto você estiver parado, ouvindo, pessoa dizendo contra você, que você não pode, que você não vai, que você não consegue, você vai continuar sempre sendo, a mesma pessoa, mas a partir do momento, que você se levantar, e começar a caminhar, e falar a Deus, a partir de hoje, não serei mais a mesma pessoa, porque eu creio, porque eu acredito, no poder sobrenatural, que o Senhor tem, para poder fazer na minha vida, ei, a promessa de Deus, não morreu, sobre a sua vida, aleluia, talvez você que está me ouvindo, nesta noite, está vivendo dentro da sua casa, e dentro da sua casa, você está clamando por um filho, está clamando por um esposo, ou por uma esposa, e você está pensando em desistir, porque pessoas estão dizendo para você, ei, ele não tem mais jeito, ei, ela não tem mais jeito, ei, pare de clamar para Deus, porque teu marido vai morrer nas drogas, porque teu filho vai morrer na cachaça, porque tua filha vai morrer na prostituição, mas em nome de Jesus, nesta noite, se levante, do lugar onde você está, e tome uma atitude, tome uma atitude, nesta noite, estas palavras, que até lançaram, e você até ouviu, vão cair por terra, e o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, vai fazer vir sobre a sua casa, a solução, ei, recebe esta palavra, vindo da parte de Deus, nesta noite, para a sua vida, meu querido, aleluia, até quando você vai continuar se lastimando, reclamando, deixando pessoas te jogarem para baixo com palavras, tome uma atitude de fé hoje, saia do comodismo, aleluia, não se contente em apenas pedir, ore, mas ore com vontade, ore, mas ore com vontade, com convicção de que Deus, Ele vai ouvir a tua oração, porque Deus ainda ouve, porque Deus ainda atende, ei, eu tenho uma notícia boa para você, nesta noite, em Isaías, está nos dizendo, que os ouvidos do Senhor não estão tampados, para que não possa nos ouvir, em nome de Jesus, nesta noite, se é pecado, que está impedindo você, de clamar a Ele, em nome de Jesus, sejam perdoados, os teus pecados, e reconcilie com Ele, porque Ele está te chamando, Ele está te chamando, Ele está te chamando, para uma grande e boa obra, aleluia, talvez você está vivendo, enfermidades, e a enfermidade chegou na tua porta, e parece que não quer mais sair, talvez o câncer bateu, a doença maldita bateu, e você está desesperado, você só sabe caminhar de casa, para o hospital, do hospital para casa, está cansado, está afadigado, sem saber o que fazer, ei, eu me lembro que uma certa feita, em Marcos capítulo 5, vai nos dizer que uma certa mulher, que estava sofrendo há muito tempo, de uma grande enfermidade, de uma hemorragia muito grande, uma mulher que resolveu, tomar uma atitude, de ir até Jesus, uma mulher que tinha uma fé tão grande, mas tão linda, que ela não se importou, com o que as pessoas, iriam falar dela, ela queria apenas chegar até Jesus, olha que interessante, ela não queria tocar em Jesus, ela colocou no coração, olha, se eu apenas tocar, com a ponta dos meus dedos, no seu vestido, eu vou ficar curada, porque eu estou cansada, de estar vivendo, tantos dias ruins, sobre a minha vida, aquela mulher, ela vai, ela rompe a multidão, ela se achega, bem perto do mestre, e ela toca em Jesus, quando Jesus sente, que aquela mulher toca nele, ele para e pergunta, quem é que me tocou? alguém vai dizer assim, olha mestre, é interessante, porque é muito grande a multidão, e são muitos que te apertam, e te oprimem, o Senhor ainda diz quem tocou? Jesus sabe quem tocou nele, Jesus sabe quem vai tocar nele, não importa o tamanho da multidão, não importa o tamanho da fila que está pedindo para ele, ele está dizendo através desta palavra, nesta noite, tenha uma atitude de fé, tenha uma atitude diferente, levante-se do lugar onde você está, e toque nele pela fé, nem que seja para você tocar apenas, na ponta do seu vestido, na ponta da sua zorla, se você tocar com fé, com atitude, você vai receber o milagre, porque o milagre de Deus, está chegando para a sua vida, porque o milagre de Deus, está chegando na sua casa, porque o milagre de Deus, está bem pertinho, aonde você está? E eu te convido nesta noite a clamar a Ele comigo, eu te convido nesta noite a clamar a Ele comigo, não importa a situação que você está vivendo, não importa o momento, talvez o momento não é favorável, né? O momento é de dor, talvez o momento é de luto, talvez o momento é incompreensível, porque as pessoas olham para você, e só sabem te apontar, só sabem te acusar, só sabem jogar pedra, ei, eu venho aqui nesta noite, como boca de Deus, como um servo de Deus, pariuia, dizer para você, que o Senhor Deus de Abraão, já chegou na causa, que o Senhor Deus de Abraão, já entrou na causa, em nome de Jesus, entregue para Ele agora, o que você está passando, e eu determino vida nova, determino mudança sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar mais oportunidade, de se achegar até Ele, o segredo é clamar, mas para clamar, tem que estar com o coração bem limpo, diante da sua presença, em nome de Jesus Cristo, amém? E assim agradeço a Deus por esta oportunidade, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.